Porque hoje iremos jogar aqui, a galera nem adivinhou que jogo que era, o pessoal da época que fala, mas um jogo que olha só, dublado em português, um classiqueira que está voltando, esquema de controle recomendável, permite mover enquanto mira, um jogo que eu não joguei na época, mas vamos jogar hoje, aqui e agora, cara, tamanho da legenda acho que está de boa, está dublado o jogo, vamos deixar grande, deixa eu ver aqui, mostrar o nome dos personagens na cena, bom né, eu nunca decoro o nome de ninguém, e é isso aí eu acho, ah também tem, quando a gente vai colocar na tela, também toca, vai abrir no YouTube, vou não, vou não, gente, mas sim, o jogo hoje é o Dead Rising Deluxe Remastered, alguma coisa assim, e confirmação de idade, vou ter que colocar minha idade aqui, vocês vão saber agora, é foda, não queria, 3 dígitos é sacanagem, só o Zaza vai poder usar, ai, 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 tá, vamos embora então, gente, expansões, 3 dígitos, é complicado, 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 cara, pior né, mais um jogo de zumbia, que é tipo, recentemente, né, jogamos aí a Lollipop Chainzol também, que foi o remaster, eu acho que, não, acho que é mais recente que esse, esse aqui eu nem lembro, que é, fica aí, que é, vem, ah, beleza, acho que não tem muito o que ver aqui não, vamos embora, vamos iniciar o jogo, mas queria agradecer, né, aaaah, pera, é isso mesmo, sobreviver no shopping por 72 horas, meu Deus, quase 2 dias, ó, pera aí, bom, queria agradecer a Capcom, né, por mandar a copiazinha pra nós, é nós, ó o sapo que o Heitor desenhou naquele jogo horrível, ó, esse aqui saiu, então, no comecinho do Xbox, 360 PS3? nossa, atropelou e foi embora, o que foi esse barulho? mamãe? o que foi, meu amor? eu perguntei, o que foi esse barulho? nada, querida, só atropelei um sapo bem grande não atropelou, não, sapos não fazem esse barulho mamãe, tá chato, eu quero abrir os olhos seja uma boa menina e mantenha os olhos fechados como a mamãe mandou, tá bom, meu amor? cara, eu me explodava que esse jogo fosse dublado não, velho Mamãe, eu vou te acabar! Alguém do Eurotrunk lá, do chat aí, que ela tá usando aquilo lá, né, certeza. Não, no American Truck, né. Mamãe, acorda! 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 Mamãe! Mamãe! Era o Ted ou o Zazar, né, certeza. Mamãe! Me desculpa. Também elas estão nos Estados Unidos, né. Tropeçar em alguma arma aí é fácil, né. Tá tudo bem? Isso é verdade! Não, 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 não. Ai, Deus, meia, meia, meia! Não! Sai, saca! Vá, Vá! Não! Não! Aspenseram o zálico de rodar, né. Vá! 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 E a vá! Líster! Líster! Deus, Líster! Líster, por favor! Líster, por favor! Vai! Também! Eu atrasei, tava vendo o jogo do gatinho no DLC, mano, é gatinho pô, o negócio aqui é zumbi, carniceiro, que mata a gente, gatinho bonitinho, velho, oxe! Aqui ó, mãe e filha morrendo com a zumbizada aí, ó, é mais interessante! Caralho, elas vão morrer, né? Caralho, ninguém vai... A gente não vai salvar elas? Mano, elas vão morrer mesmo? Ah, achei que é o Frank West, né? Achei que ia aparecer ali, que a gente ia começar o jogo salvando elas ali, velho. Eita. Nossa, esse começo não foi meio pesado, eu achei que o jogo era só zoeira, pô. É que eu só joguei o 3 e o 4, né? Eu não joguei o 1 e o 2. E é lá, é só zoeira, né? Tem limites. Então, cara. Você comentou que está trabalhando numa matéria? Isso mesmo. Me disseram que tem coisa grande acontecendo. Numa cidadezinha dessas? Não ouvi falar em nada de diferente na TV. É, mas eu sou autônomo, cara. Não espero a TV me dizer de que matéria eu devo ir atrás. Ok, né? Esse aqui vai levar o Gotman. Olha ela aqui. Willamette Colorado. População 53.594. Curiosidade sobre o lugar? Porra nenhuma. O único jeito de se divertir por aqui é ir passear pelo shopping. Rapaz, parece que pegaram os dupladores e pica, né? É. Parece que só dava pra vir de helicóptero mesmo. Aposto que todas as estradas já estão bloqueadas. O plano é o seguinte. Eu quero fotografar a cidade toda antes que a Guarda Nacional feche o acesso. Vamos pra rua principal. Foto jornalista. Nada mal. Sem tema. Carro amarelo, não tem um temin então, aqui que é o R1, entendi o R1 e o R2 tiro, só que um é automático foco né, não pera, quero tirar uma foto melhor daquilo ali ó, brutalidade, tem o R1 obturador, mas achei que ia mudar alguma coisa, mas sei lá, tira a foto na hora, excelente, não entendi qual que é a diferença entre o R1 e R2, para tirar a foto, para tirar na hora, um ta foco automático, outro obturador ali, foi isso que você veio fotografar aqui? você entendo, o cara que distante, isso mesmo, rapaz, agora já era hein, perfeito, drama, ok, não tinha isso né, no R3 e R4 né, olha isso, não é possível, olha o que eles estão fazendo, que merda tá rolando aqui? eu não tenho ideia, mas de uma coisa eu sei, seja lá o que for, não tem nada de normal nessa cidade, eu não pego, não tem nada de normal na cidade, realmente não tem nada de normal no liceo mas gratidão eu não misto, uh Google rewriteita r1 c-1 vc, h2 vc, h2 v dr p5 vc4 Totally forgot a peol h1 o e vc ele vai usar a coadr quieta fr1 e f9 vc, h9 Ds vc, h2 vc, h1 vc ele vai usar a coadr8. Até que tá de boa Não tá tão ruim não, né? Cidade, ó Tornado Não vai vir um caminhão Explodir aquilo lá, não Caraca Eu vou ficar quieto, gente Eu vou ficar quieto, velho Nossa, não foi um caminhão, né? Mas, pô Caraca Vou ficar na minha aqui Vou ficar na minha, velho Desce mais Desce mais, desce mais Onde? Bem ali embaixo Olha o drama, drama Eu tenho, mano É drama, não? Não tem tema, velho Esperar mais um pouquinho, então Tá bem quadradinho, não tá? A gente vai atirar bem na hora que acertar as cabeças, velho Tá, olhou pra nós Não? Já tá xingando a gente, será? Agora sim Fala que eu vou ganhar na mega-sena Vai ganhar na mega-sena Nossa, eu quero ver o centro da cidade Tá achando que esse jogo aqui Eu não sabia que o primeiro era mais pesado Ou é só esse começo mesmo Caraca, velho Os outros lá Os outros lá lembraram só de zoeira sem limite Será que tinha algumas mortes sim, de humanas Eu nem lembro Me leva pra cima daquele shopping Você tá me zoando Ah, cara Você é maluco Tinha? Ah, eu só lembro da parte das vezes Ah, eu acho que fiquei traumatizado Não, não esquece de me buscar Se você ainda estiver vivo, né, Frank? Nem vai vir buscar, né? É Frank Frank West Guarda esse nome Porque o mundo todo vai saber dele em três dias Depois dessa matéria Tá bom Nossa, que perda Me leva de volta pro shopping Que é esse shopping, velho Vai embora, né? Tenho certeza que vou arrancar meu corpo por isso Nós vamos descer Maluco, cara Maluco E aí Você é o repórter, não é? Você é o repórter Você Você Veio sozinho? É Só trabalho sozinho Você sabe Saio sozinho por aí Sem equipe Então O que tá rolando por aqui? Você veio de helicóptero, não veio? O que você viu lá de cima? Bom Tá estranha a ação do exército A área toda em quarentena Só por causa de um tumulto A forma como estão segurando as informações Tá meio Tumulto, né? Estrema Na minha opinião E tem uma Peça que ainda não tá encaixando Isso não é só desobediência civil Quieto demais Quase como se Todo mundo estivesse morto Isso Então por que não diz logo a verdade? O que tá rolando? Não percebeu que tá meio estranha a galera não? Isso Isso Meu caro É o inferno Aí Falando pertinho do ouvidinho Assim Olha lá Mexeu com o Frankzinho Vem 19 de setembro? Pera Não Não é possível Por isso que eles lançaram o jogo hoje O Frank precisa estar no heliporto do meio-dia Às meio-dia do dia 22 Ou será deixado para trás no shopping Caraca, velho Pode consultar os atletariais É isso aí, gente Então, jogo mega velho Não sei de que ano que é Que ano que é, gente? Acho que era 2007, 2008 2000 e sei lá o que E... Bom Aí sim, cara Remaster, né? Um jogo bem antigo Tal Pra quem tiver Quem não jogou que nem eu Não joguei na época E não tinha legenda, né? Em português Agora, além de legenda Tem dublagem, cara Nossa Tipo, mano Muito surpreso, velho Ter dublagem Naquela época vem dublando, né? Alguns jogos Dublou o remake, né? Do Resident Evil 4 Resident Evil 8 O que mais? Sei lá E agora Um remaster, velho Pô, tem empresa que faz remaster Não mete nenhuma legendinha A mais, tá ligado? Do que, tipo Já tinha na época Se tinha só, sei lá Inglês Japonês Espanhol Os cara Mantém, tá? Aí tem E aí Só que Esse aqui não Meteram logo já Não só a legendinha Com dublagem, cara Muito bacana, velho Um remaster, velho Geralmente, tipo O remake Que a galera Dá uma caprichada maior, né? Mas Assim, até em Mais localizações E tudo mais, né? Pô Legal, cara Legal Eu confesso Que eu não tava Muito afim De jogar isso aqui Uma game de grato, né? Pô Aí sim, né? Mas agora Com dublagem Me animou mais É que eu tenho Uma lembrança Meio ruim Eu achei muito chato O 4, velho Nossa Muito chatinho, velho Pelo visto Você é o único jornalista Que conseguiu chegar aqui Quero só ver As fotos lindas Que vai tirar Ah, parece que tem uns Problemas de censura Nesse negócio De foto aí Tiraram os minigames Mais calientes Parece que tinha Né? Umas paradinhas Mais Fãs assim, né? Vai censurar Isso aí Para as audiências modernas Para modernizar O joguito Que antigamente A galera Do jeito Era mais Safadinha, né? Você pode salvar Seu progresso Nos locais marcados Com o Nananã Esse povo antigo, né? Tofado a sala de segurança Banheiro público Durante o jogo Seu progresso Era salvo Ok Te falar que até hoje Não vi nada do 4 Vai lá no meu canal 5 Plays, mano Ó Mas eu não Não curti não, velho O 4 O 3 eu já achei Mais ou menos O 4 Tá ligado? Chato Vai lá Deixa o comentário Deixa o like lá Vamos junto Dou um coraçãozinho Para quem for Nem sei se ele está Todo completo No canal, velho Eu terminei o jogo Não lembro Acho que eu estava fazendo Em live, cara O 4 Eu não sei se está Tudo lá, velho Acho que eu tive Algum problema Acho que foi com o 4 Não sei se está Completo não, velho Sinceramente Ai, ai, ai O 3 tá Eu lembro que era Um jogo lançamento Com o Xbox One Tinha muito O que jogar mesmo Mas é isso aí Hora de investigar O gráfico do jogo Está bem ok, né Nossa, é Carlito Mesmo o nome dele É o Carlito Estevez, velho Achei que só estava usando Porque lá Parece Acho que parece Espanhol Mas enfim É Carlito Mesmo Como que eu voltei Aqui, velho O gráfico está me lembrando De acusar 3 Melhor ir acusar, né Só que não Cara Cara Nossa, velho Tem alguma coisa Na cabeça dele Que eu estou achando Meio estranho, velho Os olhos estão Muito para baixo Assim Não sei Está meio Fora de lugar Alguma coisa Acho que eu ganhei A edição Pica das galáxias Lá E aí Tipo Uma coisa Que é legal Nesses jogos Aqui É as roupinhas Isso é top Como adquirir A expansão Está lá Comprado Será que eu tenho Que colocar Para baixar O arquivo Caralho Ai, droga Não dá Para Só dar Uma olhada Não, velho É, eu acho Que era Para ter aqui O bagulho Está lá Escrito Comprado Se bem que O nome Do jogo É Deluxe Até teve Uns codiguinhos Tipo Vem um código Do jogo E mais Alguns outros Códigos Está ligado Acho que tem que Baixar Deixa eu dar Uma olhada Pronto Agora não sei Se vou precisar Reiniciar o jogo Ou não É, aparentemente Acho que vou ter Que sair E entrar De novo Agora que eu Instalei Aqui As paradas Cadê No álbum Sistema Deve ter mudado O menu Né Mas bem Moderno 20 expansões Prontas Para usar Está aqui Agora que está Pronto Acho que vou ter E para a tela Pelo menos E para a tela Né Talvez Vamos ver Aqui Tá Agora Iniciando o jogo Vai aparecer ali As paradinhas Dead Rising Deluxe Master Resident Evil Sabe o que podia Lançar Um Resident Evil Revelations O que vocês acham O remake Do remaster Não Remaster Do remake Do Acho que teve um Remaster Não teve Revelations Ou só foi Ah não Acho que teve Que tipo Ele era originalmente Do 3DS Né Aí já teve um Remaster Remake Sei lá Para o console De verdade Boa coisa Assim Loucura Loucura Ai caralho Foi mal Gente Agora sim Olha lá Tem uma exclamação Aqui Da pra gente Virar o Nemes Aí eu vou disfarçar No meio deles Aqui Olha aí Esse aqui é muito bom Na moral Esse aqui a gente vira o Rick Crimes Olha esse do Kim Pelo amor de Deus Esse robôzão aqui Tô ligado Esse palhaço Que é meio macabro Olha esse do Chris Esse aqui não tô ligado Também não Esse aqui mano Pode ser do Mega Man Cara Nossa senhora Caralho Tem um monte de skin Meu Deus do céu Ah esse aqui é do Sei lá Mas eu tô ligado Já vi Ah esse aqui é a versão antiga Ah muda até o gráfico Do cabelo Ah abelhinha Ah esse daqui Vai ter que liberar no jogo mesmo Tá Aqui é só o cacepete também Nossa Esse aqui de cavalo E aí gente Qual que eu uso Ou entre Ashley Quem Acho que Ashley Quem São os mais legalzinhos Que eu vi aqui Cara Esse da Ashley Tá muito bom Acho que eu vou ficar Com esse aqui Atualizar Ah Tinha um botão de atualizar Será que já contaria Aqui o bagulho Veio Pode mudar a música Melonite Escape Mix Para combinar Com o seu try Deseja continuar Sim Meu Deus Cara Olha isso Muito bom Mano Olha o tronco do try Olha o que veio Esse tema aí Gente Dá para deixar sem caminho Não Esse aqui é Conjuntinho Parece riminho Que bizarro Ai caraca Mano Dependendo do ângulo Assim né Gente Que a gente olha É que ele anda Tão esquisito Cara Que deixa mais engraçado L1 Para tirar foto Bússola Bússola na parte superior Da tela Indica distância Direção Em relação a qualquer Furo Ou marcador Que você tenha Colocado no mapa Tá bom Um pulinho Cara Ficou muito bom Veio Esse espincar Ai mano Aí Me dê aqui Por nosso Madonna Onde está minha pequena Sai da minha frente Madonna Você viu Minha bebezinha Eu não posso viver Se não tiver Minha cachorrinha Perfeita Cadê minha Madonna Onde é que ela está Essa dublagem Meu Deus Poxa Achei que era o Carlito Pô Botar roupa Poxa Longe de mim Que isso A galera esperando Liberar o Twitter Nela Peraí Xando Só quero dar uma Tuitadinha Só atualizada No feed Só atualizadinha Agora É só isso Que tem lá fora É Mas olha Pelo lado bom Zumbis São burros E são lenços A gente tá seguro Aqui Então tá Quer fazer alguma coisa De útil Dá uma andada Pelo shopping Pega qualquer coisa Que dê pra construir Uma barricada E traz aqui Andale Vai Vai logo Se fosse um possível Apocle de zumbi Você saberia sobreviver Eu ia me entregar No primeiro Já Tá maluco Ficar sofrendo Pra caralho Pra depois vir alguém E roubar Nós Já era O problema Não é nem o zumbi Os humanos Vem que é um jornalista profissional E por isso é capaz De tirar fotos Com sua câmera A qualquer momento Top Cara brabo Acesse fotos No menu de pausa Para ver as fotografias Que você tirou E aplicar diversos filtros Uma vez que seu número De fotos chegar A 32 As fotos anteriores Serão automaticamente apagadas Pô Câmera lixo Essa é a casa de filme Pelo jeito Ah Fotos fixadas Com treino Não serão apagadas Não serão apagadas Qualquer coisa Que a gente possa usar Na barricada Entendeu Banco Estante Esse monte de coisa Deve ter muito disso Lá no fundo do shopping Agora vai A gente tem que manter Um reloginho ali Madonna Madonna A gente precisa manusear Alguns objetos Com as duas mãos Neste Estava fazendo Não sofrer Dano Se receber um ataque De frente Mas a durabilidade Do objeto Diminuirá Qualquer coisa Que a gente possa usar Na barricada Entendeu Como que eu largo Isso aqui Ah Que ele consegue tirar A foto Assim O que Mega man O nome do relógio Adjetivo saguim principal Tem vários sobreviventes No shopping Zumbis Esse é o furo Esse é o furo Vai ser o meu Último Se eu não tomar Cuidado Seria uma boa Começar achando Algo para a barricada Cara Eu não consigo mais Soltar isso aqui Gente Meu Deus Ah Mas é embaixo Não consigo mais Soltar essa porcaria É isso Não solta Nem É que eu ainda Não posso Bater no zumbisada É maluco Né cara Se fosse Se tiver como Chamar o helicóptero E ir embora Logo Não sabia Que era zumbi Não viu o helicóptero Nem está tão longe Olha o Stan Lee Você Pode ir parando Tem alguma ideia Do que você fez Por que foi que me chamou Até aqui O que você está pensando Calma lá Eu nem sei Do que você está falando Que isso É maluco Cachorro feio da feiga Véio Faria o mesmo Pelo Spartan Todos os seres humanos Vai morrer Abraçadinho Com o Spartan Daqui Ó Um lanchinho Humano de morango Mas que merda Está acontecendo aqui Corre Rápido Vamos Por aqui Todo mundo Vem por aqui Rápido Pela escada Vamos Nossa Caramba Eu com isso aqui Na mão Véio E agora Salgadinho Opa Hora do lanchinho Tem diferentes Realizam ações diferentes Algumas armas Tem ataques especiais Realizados Você ainda pode Atacar com a DAS Se tiver de mãos vazias Tá Mas por que Está falando isso Com um salgadinho Pode guardar vários itens Capacidade máxima de stock Pode ser aumentado Subindo de nível Nossa Tem gente Morreu já Véio Marqueta Preula Meu Deus Gente Tinha como evitar Isso aí Ai caralho Que que você Tá comendo salgadinho Véio Droga Nossa Agarra para o inimigo Mano Eu vou morrer Véio Marqueta Cadê o Leon Cara Cadê Eu não tenho nada Para bater nesses bichos Véio Ai Pegou um pedaço de pau Pegou um pedaço de pau Que isso Véio Dá para salvar esses manos aqui Ou eles estão Nossa Já morreu Aqui também Caraca Véio Todo mundo morreu Mas nem estão ligando para a Ashley aqui Está andando igualzinho a Ashley Véio Sem a erva Meu amigo Cara Madona Cadê os outros Homem forte Meu Não sei Espero que tenham escapado Enquanto os monstros estiverem no choque É melhor não usar essa porta Já era O que está fazendo? Os dutos de ar Dá para voltar através deles E acho que aquelas coisas não têm inteligência para entrar por aqui Então é uma ameaça menos Peraí Tá pensando em voltar lá? Pra quê? Ei Ei Bela câmera Você é fotógrafo? Na verdade Eu sou sim Frank West Foto jornalista Posso ver algumas fotos Frank? Ih Esqueci de tirar O que é isso? O que é isso? Não tinha esse estragio? Ó Parece que você sabe o que está fazendo Quem são vocês afinal? E o que estão? Tirei essa perto da entrada Esse cara fez alguma coisa? Não Mas obrigada por mostrar Ei, a nossa conversa ainda não acabou E aí, gente Ó a loirinha mais bonita Só me despejar com vocês Sou a Jesse O cara do duto de ar é o Brad E isso é tudo que eu posso te dizer Ele deve ser o Otis Então Caralho, só dublador foda O Zaza no Picopark Posso te impedir Leve pelo menos Esse transepto Também é uma boa Levar um mapa E aí, aí, Alice Bom dia, boa tarde, boa noite Coloque o marcador Qualquer lugar Ok Ah, tem bastante NPC até, né? Você viu a minha mulher Ela deve estar por aqui Tá procurando alguém? Eu ajudo Não sei como agradecer, cara Aliás, meu nome é Jeff Meyer Eu sou o Frank Jornalista Ok, né? Ok, ok Sobreviventes se comportam de forma diferente Dependendo das circunstâncias E da personalidade de cada um É uma boa ideia escoltar o maior número possível Deses para a sala de segurança Então dê itens para eles E derrote os inimigos nas redondezas Se você chamá-los Eles seguirão você Também é possível Colocar um marcador De objetivo Para fazê-los Mover naquela direção Gente É o chat? Vou ter que escoltar vocês? Salvar cada um de vocês? Pode deixar comigo, gente Contem comigo Pontos de prestígio São concedidos Ao realizar ações Como tirar fotos Contar sobreviventes Para um lugar seguro Ou abater zumbis Quando o medidor de pepí Se estiver cheio Eu falei que sobe de nível Quando subir de nível Você poderá receber Um dos seguintes benefícios Nova habilidade Isso aí que é, hein? Ah, ele tá com um taco Taco de beijo Ô, beijo O que? Eles entenderam, velho Ah, esse negócio É perigoso, né? No apocalipse zumbi, né, cara? Mata gente Importante Deja vu Hum Ah, isso aqui não cura a vida, não? Vixe, mano Dá pra gente levar ele Pra sala de segurança? Rapaz Não acaba, velho É, não é só isso, mano Mas tem que achar Natal Natal Meu Deus Não acaba, velho Jesus Mano Não acaba Ai, ai Meu Deus Que inferno Obrigado, Teres Tamo junto, velho Lembra da 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 época do Boneco de neve Infinito também, velho Esse parquinho, mano É o novo parque Que eu vou fazer aí, velho Cara, onde que eu tinha visto aqui? Parece que morreu um monte de gente Aqui Nossa Nossa, velho Nossa, velho Morreu mesmo E o cachorro? Caraca, velho Morreu uma galera, hein Tá Essa habilidade permite que você chute durante um pulo Ó Por favor Creme pra cá É A maçã deve curar, né? Hum Não? Ah, não Aquele PP é outra coisa Onde? É o bagulho dos pontos, né? Aquela ba... Não, aquela ali Acho que era pra ser minha vida, né? Tá aqui pra curar, velho Não posso responder suas perguntas Nossa Mesmo se a gente prender os responsáveis Eu ainda tô atolada até o pescoço com tudo que tá acontecendo Cara, era pra tá tocando aqui que era o bagulho de scambor Era pra tá tocando a música aqui? Será que eu tirei aqui? Eu coloquei o bagulho de streamer Mas a música que... Mudar a música do shopping É, mas era pra tô tocando essas aqui, né? É do... Dos jogos Jogos... Música dos jogos É, de boa, né? Não tá tocando nada, tá ligado? É, aí fica meio triste, velho Vou deixar aqui, ó Vamos ver É só no shopping? Ó, não sei Vambora Tem que eu tenho... Posso ficar perdendo tempo também, né, gente? Vamos lá pra cima Caraca, velho Tá com a mãozinha na... Ah, não, é a câmera, velho Eu tava achando que era a mãozinha na barriga ali Com dor de barriga Eu tinha perdido o life, tá ligado? Ô, caralho Achei que era um cara pelado Que susto Tá me ouvindo, Frank? Tá ouvindo? Vou explicar como é o shopping Pra você não ficar perdido Em frente ao depósito Fica a plaza paraíso Lá tem várias lojas Restaurantes, acessórios esportivos Livros Tudo que você imaginar O shopping é bem grande Então você vai precisar se aliviar de vez em quando Use um mapa pra encontrar os banheiros É sério? Frank, você tá aí? Aqui é um multi-sozelador Você disse que é jornalista, né? Tô de olho nos monitores E consegui umas informações Que devem te interessar Tem um rapaz zanzando pela plaza Ô, droga Não imaginei que ia cortar, velho Ficar esperto com isso então, tio Zumbis, então Tava sentindo que iam aparecer Achei que ia aparecer uma mulher Mas é o Frank Tá de salto, velho Meu Deus Ah, é você Olha, sem surpresinhas Pode ser? O Brad foi atacado Eu localizei ele pelo monitor É, provavelmente só uma torção Eu tenho que ajudar o Brad Ou ele já era Ah, tá bom Deixa comigo Me dá a arma Escuta Você se machucou por minha causa Deixa eu ajudar Não Um civil não pode fazer isso Isso é contra o estatuto Tá Só que eu não acho Que quando o estatuto foi criado Eles achavam que zumbis Fossem infestar o shopping Tem um argumento, né? E sabe como usa isso? Lógico Eu já cobri guerras, tá legal? É americano, né? Ó Olha Depois que eu te ajudar Você e eu Vamos sentar e ter Uma conversa Arquivo de casos Enquanto eu seguro Painel de casos São guias para resolver mistérios por trás do incidente E sempre que um evento importante acontecer Um novo painel será revelado Você pode acompanhar o status atuais dos painéis de cá A opção Nananã Nananã Tudo bom Desculpa Não deu para ouvir Pode repetir, por favor? Legal Dá para continuar, então Tem um rapaz Zanzando pela Plaza Paraíso Ele tem uma câmera Que nem você Deve ser um fotógrafo É eu, hein? Tirar fotos numa situação dessas Vocês são loucos A dica de furo Apresenta uma lista de pedidos atuais Com informações relevantes Sobre os sobreviventes Se conseguir realizar os objetivos Apresentados nela Antes do tempo acabar Você pode receber PP Ou descobrir novos fatos Sobre o incidente Usando o seu relógio e mapa Coloque marcadores nos furos Isso os fará aparecer Ao lado esquerdo da tela E a bússola no topo Mostrará a direção Caralho, tem mais espaço? É que não sei escuro Não sei qual é o meu life Isso é aquilo ali mesmo Que eu estou imaginando Cobertura para lá E esse do furo Ponto de salvamento Ah não, mas o jogo falou Que tem save automático Ops, ops Pega o bagulho Plaza paraíso Plaza paraíso Aparece o portal Foi visto caminhando Pelo plaza paraíso Ok Se a gente achar aí Achou né Está pistola Life são os quadrados azuis Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Tá, ok Oxi, o quadrado atira Então a gente não recarrega a arma Nossa, o tanto de tiro Que eu vou dar Torto, mano Não está nem escrito Está maluco Habilidade Basta segurar um livro Para ativar suas propriedades Livros diferentes Tem efeitos diferentes NPP Habilidade para aprender Manobras de skate Ou de bicicleta Outras habilidades valiosas Podem facilitar Oxi Cura Nananã Os itens aqui Não sei se eu sou aquele Não, mas Só de pegar aqui Já foi né Já usou Ah não Tem que usar o bagulho Ah tá A gente aprendeu a habilidade de fotografia É isso gente Só de pegar né É isso Não entende direito Mas Mas eu fico Pelo menos com um livro Segura e brinquedos Por um tempo Três vezes maior Que o normal Oxi, achei que ele abria Já pegou Já pegou Caralho O garotinho esportivo Tem que ter três vezes maior Que o normal O combate é bem calmo nesse jogo aqui, aparentemente, pelo menos no comecinho aqui, nem precisa tomar muito cuidado. O que eles estão fazendo? Cara, eu quero vir pra cá. Eu caguei o bagulho. O que é isso aqui? É no primeiro andar, mano. Acho que tem que passar por ali. Ixi Maria, velho. Ah, esse é o fotógrafo lá, velho. Eita, eu bati nele? Ei, ei, ei. Para com isso, eu sou pacifista. Já que você é fotógrafo e tal, o que você acha da gente falar de trabalho? Eu vou posar como modelo e você tira umas fotos minhas. Nossa, minha câmera não foca em otários, gente. Caraca! Que ideia excelente, né? Às vezes eu acho que eu sou um gênio. Vamos começar. Eu vou fotografar quando o maior for o marcador de alvo, mais PP você recebe. Além disso, se conseguir tirar uma foto de um zumbi ou sobrevivente, enquanto atacam, sofrem dano ou em uma situação fora do padrão, o marcador do alvo vai mudar de cor, indicando possivelmente PP. E aí? Burlesca, problema, divertido, horror. Tá. Tá legal. Primeiro eu quero que tire uma foto minha enquanto eu mostro minhas habilidades fotográficas. Oh, Frankzinho. Mas não pode ser uma foto qualquer, não. Precisa conseguir 500 pontos pela minha imagem. Perfeito. Não adianta só tirar fotos minhas fotografando por aí. Só isso não basta. Você precisa conseguir 500 pontos pela minha imagem, Frankzinho. Não deu ali um 800? Fica aqui. A solidão me dá tédio. Quanto maior o tema enquadrado, melhor a foto. Mas provavelmente você já sabia disso. Tá legal. E se a gente fosse pra outro lugar? Não deu 800 e pouco ali, velho? Um foca notária, né, velho? Você conseguiu. Bom trabalho. Fiquei bonitão na foto. Agora vou fazer uma coisa maneira. Minha marca registrada. Consiga 700 pontos pela minha imagem. Não gosto da sua atitude, Doutor Profissa. E aí, fazendo corrida Naruto, hein? Para melhor o tema enquadrado, melhor a foto. Mas provavelmente você já sabia disso. Perfeito. Droga. Ficou mó bom a cara do zumbi voando na nossa direção. Sorria. Ei, essa pose aqui não é à toa. Precisa tirar foto na hora certa, parça. Um vagabundo. Você é um puto também. Estou usando as lentes de zoom, né? Usa para aproximar e para afastar. O cara tá querendo me ensinar aqui, velho. A gente perguntou, né? Quem te perguntou, verdade? Perfeito. Vai lá bater no zumbi, seu desgraçado. Ei, essa pose aqui não é à toa. Precisa tirar foto na hora certa, parça. Não vai, mano. Sorria. Vai, desgraçado. Olha o zumbi aí do seu lado. Eu vou explicar. Prepara a câmera e tira a foto. Será que ele vem junto com a gente aqui? Vem lá onde tem mais zumbi? Sorria. Vai, não vem esse arrombado, velho. Mas é que ele vai bater no zumbi lá agora. Vem, seu puto. Fudeu, gente. Falou que é um otário. Fica aqui. A solidão me dá tédio. Ei. Qual é o seu problema, imbecil? Ei. Aí não, né? Não vai, velho. Bate no zumbi aí, desgraça. Tirar foto. Gente, eu vou largar ele aqui, velho. Eu vou largar ele aqui, gente. Ótima foto. Ei, essa pose aqui não é à toa. Precisa tirar foto na hora certa, parça. Mano, eu vou embora, gente. Sorria. Não dá pra tirar o zoom aqui. O cara vai deixar aqui eu ser comido, velho. Cacete. Sorria. Ah, gente. Eu vou largar esse cara aí, velho. A solidão me dá tédio. Ah, tchau. É mod, ô, Luke. Vou largar esse otário aí, velho. Não vai logo. É isso mesmo. Os quadradinhos azuis ali é a vida. Mas a gente meio que fez, né, a missão dele, né? Nem tá ali mais, ó. Entendeu? A gente poderia ganhar uns PP, né? Mas... O cara não... Não faz o bagulho. A gente não faz mais que isso, não, gente. Ai, droga. Esse quadrado atira. Ah... Se eu aperto um pouquinho o R2, mexe no foco, velho. Perfeito. É... É... Não, Luke. Nem... Os outros nem legenda tinha. Ó, pra praça de alimentação, velho. Será que vai ter coisinha pra gente comer lá? Eu acho que é aqui que os zumbis estão vindo, né, pra comer. Que escuridão, velho. Ah... 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 Ele não gostou da nossa roupa, velho? Tinha que ele ia gostar A sua namorada me pediu pra te achar Quem? A Jesse? Droga! Tá, vamos falar disso mais tarde Sabe usar essa arma? Eu nunca atirei em ninguém Tá bom, eu te dou cobertura Você tem que ficar nas sombras Tenta se aproximar do alvo, tá? E o que eu faço quando conseguir chegar perto? O melhor seria se você atirasse no cara Mas se eu não conseguir fazer isso Extrai ele desviando das balas e já tá ótimo Consegue fazer isso? Eu sou muito melhor com uma câmera Sem o Leon eu não sei, né? Mas tá, eu posso tentar Tá bom Não é show que tem um... Oh, eu Mais uma vez que ele recarregar Vou atirar pra te dar cobertura Não, mas tem taco de beijo Caralho, de novo Golf Agora tenta chegar lá Um Dois Três O cara falando outro negócio agora É o Carlito, velho Tô louco, Carlito Por que você tá fazendo isso, Carlito? Ai, 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 ai Achei que o Carlito era brother, mano Meu Deus do Carlito, meu Deus do Carlito Meu Deus do Carlito Tome alguma coisa Vagabundo Atrás dele, não deixe ele escapar Caralho, a mira tá pior do que a do Space Marine que a gente tava jogando ontem, velho Nossa, eu não tenho nada pra curar, velho Lascou Tem um livro ali, uma revestinha, rapaz A gente usar, tá ligado? Posso esquecer, mas eu vou esquecer Se eu tomar um tiro, acho que eu morro, velho A gente usar o poder de ataque das armas de fogo Falto pegar minha arma de fogo de volta Toma, pipoco, Carlito Carlito chegando no Brasil tomando um monte de chito Achei que a gente ia ter um romance com ele Ele fugiu Quem é esse cara? Eu não sei Bom Valeu por ajudar Me chamo Brad Eu sou Frank West Fotojornalista E eu prefiro uma explicação do que a sua gratidão, Brad Nossa O meu cara, velho Desculpa Não tenho nada pra dizer Olha Eu não sei o que a Jessie te falou Mas no que me diz respeito Nossa parceria acaba aqui Você faz a sua matéria sobre zumbis E deixa que a gente cuida do resto Vocês Vocês estão procurando por alguém Não estão? Hum? Quem é esse? Onde você tirou Eu me ajuda E eu te ajudo Cara do porno Ai ai Cacete Você é um jornalista de merda Não é Frank? Não passa de um paparazzi Impulsivo e dissimulado Que ganha vida Invadindo e acabando Com a privacidade alheia Caraca, velho Olha aí, mano É tipo isso Já se decidiu? Você venceu, Frank Vamos trabalhar juntos A Jessie e eu Somos do DSI E sim Nós estamos procurando Por esse homem Departamento de Segurança Interna Esse cara é o que? Tipo um terrorista? Eu tirei essa foto No saguão principal Bem perto da entrada Saguão principal Tem certeza? Ei E eu tenho permissão Pra fazer a matéria? Ou não? Caso 1 Traço 2 Dupla barricada No saguão Não, pera A habilidade Pra se livrar De zumbi Se agarrar Pra um zumbi Impressão Nenene Loja de roupas Feminina Já marca aqui Ah, o cara é jornalista foda, né, cobre guerra e tal, já tá, cadê, né, só que eu fiquei sabendo que pode ser mortal, né, mandou uns caras para o hospital aí, tudo mais, vou levar, mano, parece forte isso aqui, né, aqui sabem que é poderoso esse item aqui, aqui é o mais poderoso do jogo, velho, vou levar a cadeira, aqui é o zumbi do sistema, minha sogra, cara, minha sogra, cara, toma, ó, forte mesmo, forte mesmo, Olha, caralho, isso aqui encerra o debate, velho, bom, quebrou a cadeira, a cadeira não era tão forte assim, gente, triste, caraca, E aí E aí E aí Concede todas as habilidades que você pode aprender ao subir de nível, galera, é só apertar o botão de ação, né, entendi Perfeito Parfeito Perfeito. Ô, cacete. Longo? Gente. 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 Ai, meu Deus. Que perigo. Onde que é a loja feminina aqui? Droga. Era só o que me faltava. Outro maluco me atormentando. Ô, filha da puta. Caralho, velho. Esse aqui. É, achei que era pra ajudar o cara, velho. Escutar sobreviveu. Deu sobreviveu a arma preferida dele pra aumentar o ataque. Deu comida preferida pra recuperar a saúde também. Não, mas, pô. Não é esses caras? Esse cara tem um bote mesmo, velho. É isso então, velho? Vagabundo, vagabundo. O que é pra ajudar, velho? Tá louco, cara? Não! Sai de perto de mim! Não me mata! Não! Tem mais gente morrendo, cara. Ah, mano. Ué. Ah! Não! Sai de perto de mim! Não me mata! Não me mata! Tá bom, cara. Calma! Vou pegar aqui comidinha, ó. Hum! 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 Se não tiver com pressa pra morrer, é melhor calar a boca e me seguir! A gente não precisa de mais barulho. Hum, hum! Tá bem? Só me deixa ir com você. Eu não quero morrer. Esse aqui é que eu vou pegar como do outro, avançado. Vambora! Ah, acaba que você me sai aqui, velho Acho que o cara nem veio, mano Ah, tem que pontar pra ele também, né Não, vagabundo Obrigado, vou fazer o melhor pra ajudar Caramba Por ali Vou jogar os bagunhos, entendi Não, tá difícil, hein, gente Não dá um dashzinho pra cair ainda, né Tem que tá bem pertinho, ó Não dá uma hora de bater, velho Problema dos jogos mais antigos, né Eu queria tirar essa estante daqui, mano Tirar ela literalmente com as ondas aqui, velho Caraca, velho Meu Deus do céu Me lorga Mano, o cara não vai sair de lá, gente Por ali Ó, se você quiser vir, gente Ai, tá vindo, tá vindo agora Tá vindo, tá vindo Ai, desgraça Não, o quê? Ao ser agarrado por vários zumbis Apareça um comando de evasão na terra Para escapar da situação perigosa Realize os comandos Ih, rapaz Vou morrer O que é que a gente tá fazendo aqui? Vem, vem, vem Ufa, é pra ele me seguir aqui direto, velho Por ali Tinha dado tutorial lá, mas já, né Se você tiver a chave do túnel de manutenção Pode usar o porão pra se locomover Não tenho não, velho Desgraça, larga Leo, help me Por ali Vem aí, seu corno Então, não sei fazer chamar, cara Tem como eu indicar caminho pra ele Mas chamar mesmo não Não sei Tem que ver aqui o tutorial de novo? Essa aqui é legal Eu tinha falado onde a gente veio sair Mas não lembro Aqui Sistema Nananã Hum Ah, chamar sobre o ente só R3 Aqui, ó R3 chama o vagabundo, velho Bom dia, Anderson Vem comigo Vem comigo Encontrei uma mulher na joalheirinha que fica na Plaza Alfresca Ela não para de andar de um lado pro outro Como se estivesse procurando alguém Por isso que vem A gente não era onde a gente tava, velho E aí E aí E aí E aí Não sei se aqui, cadê? Achei que ia colocar mais musiquinha Mas não sei onde que toca A música teminha lá das roupinhas não Eu vou deixar aqui assim Obrigado Esse aqui eu não sei onde que toca Esse aqui é top demais Vai tocar naquela parte lá Que a gente tá com a galera Adoro esse somzinho Vamos lá Senhor, por gentileza, me acompanhe Assim a gente acaba logo com isso Não, só saio daqui Se vocês me garantirem que é seguro o passar Não, não vou abrir portão nenhum Muito obrigado Doutor Barnaby Senhor Doutor Barnaby Não, cientista da parada Essa Ashley tomou um suco, né? E aí, o que houve? Não dá pra prender ele? Ele recusou minha oferta de proteção Disse que não vai sair dali Se eu não garantir uma rota segura pra fora daqui A Jessie tem linha direta com a central O que a gente precisa agora é chamar reforços Frank, agora você tá no sabor Tá tocando, ó Parece que a grade ficou aberta Se quiser se trocar e botar roupas mais frescas É só visitar uma das lojas de roupas Isso aí Oxi Isso aí Achei que ia poder escolher lata Cada lado é uma cor aqui Oi Foi mal Achei que a gente ia poder escolher lá, mas não Lascou Ó, pior que é por onde eu acabei de passar mesmo, né? O da mulher Será que o Auron acaba morrendo? Se bem que eu tô também com três negocinhos de vida Podia levar ele, né? Cadê? Ahn, local de seis Logo ali, ó Será que tipo se a gente levar ele ali também já conta? Acho que ele é só por cima mesmo, né? De jeito Tá me lembrando o shopping de Yakuza, não sei por quê Pera Aqui não vai dar, não Por aqui Nossa, mas tá cheio de zumbi ali, cara Será que a gente consegue passar na boa? Vamos lá Ih, tá fechado Oh, no Caraca, velho Lagão principal a gente consegue ir pra essa saída de emergência aqui, velho Emergência fora de uso Não sei, né? Ih, rapaz Não sei se tem alguma coisa pra nós aqui, velho Útil Só antes os livrinhos Oh, bumerangue Será? Aqui se a gente jogar, volta Não é possível Cara, acho que eu vou subir a escadinha e lá a gente vê o que que acontece, mano Vambora A saída tá pra lá, né? Mas, enfim A gente tá lascado, né? Vem, Aaron Não dá mais pra eu tirar aquela bagaça daí? Se eu não for lá agora Windows quer reiniciar ali Quer reiniciar pra instalar a atualização Cara, mas eu não coloquei pra instalar a atualização, velho Tá querendo reiniciar sozinha ali, velho Se reiniciar ali, caia lá Só isso, tá Ó, clínico maneiro, hein? Tá bom, não, gente? Cara, desesperado Boa 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 Chega aí, meu bom. Chega aí. Não tem nada para a gente usar de... Acessórios? Olha, machado de batalha, hein, gente. Eita, mano. Caraca. Vai ter espadinha de katana, velho. Tô louco. Passou a hora, velho. Ah, o bicho fica doido à noite. Tá muito de boa, né, para ser verdade, né, cara? Puta que pariu. Deu às sete horas, né? Tá. Beleza, velho. Vixe, Maria. Vixe, Maria, gente. Dá esse machado para ele aqui, ó. Você vai pegar o outro aqui, ó. Cara, não tem escada para a gente subir mais? Ah, não tem mais como subir, não. Tem que tivesse mais um andarzinho. Mas para onde que eu saia? Ali? Perfeito. O bagulho que ele quer tirar foto, velho. Eita, porra. Carona zumbi. Carona zumbi. Com essa habilidade, você sobe em zumbi desavisados. Podendo até caminhar por cima de uma horda. Nem fodendo. Mas eu acho que o cara não vai conseguir, né? Caralho, machado de batalha. E aí? Como é? O Morrow não vem, não? Ih, rapaz. Será que tem que levar ele naquela... Um ponto de save lá? Vamo lá! Aaron. Ah, ele vem sim, hein? Poxa, ele estava dando tiro, velho. Eu tinha mais de uma arma, velho. Dá uma arma para ele. Ah, se bem que o machado é muito bom, né, velho? Nossa, ele pode andar mesmo, velho. Caraca, velho! Não! Droga! Ele não vai passar ali, velho. Tem que ajudar ele. Oh, desgrossa! Logo! Vamo lá! Espadinha, hein? Caraca, que rápido! Nossa! Pessoa! Esse aqui eu gostei. Ah! 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 Aquela era... Ai, não E agora? Pega nele, velho Puxa E agora? Que era a minha esperança, velho Porra, não acredito que eu matei Tudo isso de zumbi aqui Pra nada Olha, vagabundo Cadê deu? É, nem pra mirar aqui, mano Tirar que nem doido Ó Meu Deus do céu Ah, não Apertei o botão Errado, cara Frank morreu, não conseguiu selecionar na casa Eu fiquei apertando ali, que nem doido Ai, ai, ai Iniciado o último Os dados salvos E onde que é isso? Eu nem sei, mano Falou que tem Tem serviço automático Cara, mas e aí? Voltar pra sala de segurança Como que a gente faz pra voltar pra sala de segurança? Por aqui Se ali tá soldado A gente Então, tem que usar o duto, né? Onde que é agora? Onde que é agora? Tem que subir tudo de novo, velho Pegar um elevador ali Alguma coisa do tipo Ali tá fechado Caramba, velho Eu não sei voltar no bagulho Fudeu Pelo subsolo Vou achar aqui, então Acho que era aqui mesmo, né, gente? Então Ai, vim pra cá à toa, velho Vambora O lugar que a gente entrado, né? Da primeira vez Aqui aí soldaram, velho Bagulho Tá Vê se eu vou Se eu consigo ir nesse Laranjice Dá pra usar, né? Ô, bosta Quero dar zoom aqui Só que aí sobe o negócio Cadê? Deixa eu ver Zoomzinho Já tô cheio até, né, cara? Pelo menos morrendo Eu voltei com o meu machadinho aqui E o... E a espada, né? Tá trancado Você precisa da chave do túnel de manutenção Porra, velho E agora, gente? Será que eu vou ter que dar a volta, velho? O quê? Opa! Terminou o marines? Terminamos ontem Terminamos ontem Terminamos ontem Top Gente, pra onde que eu vou, velho? Pra voltar lá, mano Tá louco, cara Ali tá trancado, né? Então acho que eu vou ter que... Sei lá, por onde que eu vou Tem que dar a volta mesmo Ali tá trancado, né? A gente tem um elevadorzinho ali Mas não vai rolar Deixa eu tirar isso aqui Vamos pro outro lado Vamos ver se a gente consegue Em outro lugarzinho ali Cadê? Colocar o save aqui Vai tentar dar a volta aqui em tudo Pra chegar aqui, né? Caraca, velho O quê? Cara, não tem como a gente puxar a arma mais rápido, não? Ainda tá de noite, né? É um perigo Ah, sai da frente, zumbi Vamos lá Vambora, meu filho Vambora E o tempo tá passando, velho Aqui tem um monte Mas estão bem mais doidos Ah, a mulher que tava aqui Acho que já era, gente É, se a saída de ameninência Não pegar a chave Cara, ainda acho que era pra ter vindo aqui Esse pá mesmo, viu? Mas não consegui chegar lá, velho Ah, será que era pela loja de disco? Eu conseguia chegar lá, gente? Será que eu viajei? Será que eu viajei, velho? Mano, eu não sei, velho Talvez eu tenha viajado Tentando chegar lá no bagulho, tá ligado? Vamos lá Tentar ir lá Mas achei mais coisa de roupa Eita, porra Por que que ele tá fazendo isso? Perfeito Ué, não fez isso Quando trocou as outras roupas lá, velho Oxe Então tá bom, né? Então tá bom Perfeito Perfeito Ai, ai Cara, pior que ele é todo truncudo assim Fica interessante, né? Cara, eu tô muito perdido Meu Deus Mas Eu acho que é por aqui, né? Pô Eu ia dar uma volta fudida de besta Cadê? Ou não é? Não é, velho Acho que tinha que ir pela saída mesmo, né, gente? Que não dá pra usar porque... Né? É, acho que é isso mesmo Tem que ser pela saída, cara Eu tô muito lascado, gente Como que eu chego ali, velho? É aqui, ó Ah, cara Tô muito triste Tô perdendo muito tempo Eu não vou durar Vou... Quer dizer, vou durar 72 horas aqui E não conseguir chegar no heliporto na hora, velho Morri Essa aqui é a verdade Triste Tá dizendo que aqui Tem ponto de save O que a gente salva nesse jogo Acho que não é assim Nossa, cadê-me? Aqui tem um monte de coisa pra gente tirar foto Perfeito Tinha visto mais outra aqui A gente tá vendo, acho que eu já peguei Tem a porcentagem do PP ali embaixo Já vista, hein? É, como que salva aqui? É só entrar aqui É lá no pontinho Ah Fala, descanso Hum Ok Tem que entrar em algum lugar, mas não Nove horas já, gente Pelo amor de Deus Ó Eu acho que a gente tem que Acho que eu só saí aqui agora, ó Pra atravessar aqui Já vai dar bom, né? Ô O quê? Vai fazer comida aqui? Ai, caraca Oi Não tem liquidificador, né? Tem alguém aí? Cadê o... Muito distante Ah, cara Ele ficou preso lá de novo, velho É um capeta mesmo, né? Vem comigo Porra, aí é foda, hein? Eu quero fazer um milkshake pra eu me curar Já era, velho Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Bom, a gente salvou ali, né? A gente salvou ali Então, acho que Tá de boa, né? Ai, ai Ah, não tô aqui Vambora Caraca Vou ficar bêbada Nossa, o vinho cura tudo Malemar ia curar um Talvez, ia deixar a gente bêbada Onde que tem liquidificador aqui, velho? Micro-ondas Aqui, ó Insira dois alimentos no liquidificador Pra criar uma mistura totalmente original Suco de cores diferentes Tem propriedades feitas diferentes Vamos lá É um doce, irresistível Até as abelhas são atraídas Nectar O que é isso aqui? O gutinho Iogurte com iogurte Ó Lea Stein morreu Nossa, não sei nem que é, velho Ah, posso dar pra ele, né? Pra ele curar também, né, velho? O bicho tá mal ali Olha lá, curou bastante Suco ligeirinho Suco sei lá o que Zumbis que é pra Atrair zumbi Eu não sei, tá ligado? Tá, mas ele deixou o machado de batalha aqui, né? Cadê? Eu peguei Mas vambora, vambora Caraca, velho Gostei Esse o Aaron vai Acompanhar, né? Não vai Será que se eu der pra ele Aqui um suquinho Ele fica também Ligeirinho? Não, já acabou Já, caraca Bom, quando for, né Pra Pra gente Fugir, talvez Mas é bom Caraca Você errou, trouxa É, você é horrível Cara, olha ali, ó Ei É isso aí Olha lá Nossos novos competidores Vou acabar com aquele cara E roubar a mulher dele Que licença A mulher Vai, jogada Cala, moça Pô Você foi forte, negra Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh Eita, porra A metrador Que cara tá ali, velho Vixe, Maria Tomar um Ligeirinho aqui, velho Vagabundo, vagabundo Não dá pra pular no carro deles, não? Pô, agora não, velho Agora não Ah, como que eu vou derrotar esses caras, mano? Oh, eu não fui atropelado Sophie tá ali sofrendo, coitado Turista japonês Ai Vagabundo Oi, cacete Mas cuidado, senão eu vou morrer, velho Nossa, eu vou muito morrer, velho Precisa de arma Arma distância, velho Uh, caralho Você vai virar carne moída Que delícia, cara Toma, seus trouxas Morreram tudo Caraca Ai, atirar no pneu Verdade, é verdade Podia ter que tentar Desusar pra se livrar Desusar Remessa a agressão Nossa, dá pra dirigir no carro Sobe aí Sobe aí Mas é que não sobe, velho Vem comigo Sério, velho Vai pé, então Que eu vou atropelando Os zumbis Cara, esse shopping é enorme, né? Tem um urso esquisito Para aí, minha filha Segurar a mão Olha só, mas esse Frank Não perde tempo, não, né, cara? Tá, tem que sair por aqui, né? Bicho é ligeiro Bicho é atacante, velho Caraca Quem roubou a namorada No fim das coisas Foi o Frank, por exemplo Vem comigo Aí, Arão Vem logo Senão vai ficar pra trás, hein? Ah, tá certo isso Acaba Não, nem esfriou do cara, né, mano Caral, o tamanho dessa praia que tem dentro do shopping, velho Na moral Tem algum shopping que tem isso mesmo? Porque é muito massa, né? Fazer uma caminhada na praça Dentro do shopping Cara, já é desde minha Ei, tá aí não, né? Ah, você de novo, seu urbano Vem comigo O Arrow tá aqui atrás Ai, velho Será que deu certo Finalmente? Larga a mão dela Vamos lá Ah, ela gostou Porque eu fiquei com a mãozinha Agora ela Tá conseguindo andar de boa? Cheguemos Cheguemos, gente Porra Merda Que vestidinho Com esse óculos Eu não sei Que tá pior É as vezes Pra virar um zumbi, cara? Merda Não é possível Mas que merda Tá acontecendo aqui Ah, matou Vespa Vespa Rainha Será que foram contaminados Por Vespa Pico E foi virando Ela Tempo que tem um zumbi Hospedeiro da rainha parasita Em grandes hordas De zumbis Derrote Para colocar as mãos Na rainha E usá-las Como item Caraca Vamos lá Você é um moleque aí Vamos, Sophie Não se misture com essa gentalha Ah, aqui ó Vespa Rainha Peguei uma Ele não dá a mão pros caras não, gente Ai, ai, ai Aê É seguro aqui dentro, né? Né? É Realmente, tá louco Cara, foi muito rolê Pra vir pra cá Mas agora já Tô ligado A gente tem que abrir aquele lugar lá Ou pegar a chave de manutenção Eu não faço ideia Da onde A gente pega Mas Jesse Eu voltei Jesse Foi difícil O que o doutor Barnaby disse Aquele velho não é besta Ele quer que a gente peça ajuda primeiro A gente tem conexão ou não? Nosso sinal tá bloqueado Nem a linha de emergência com a central tá funcionando mais Bom Se a gente quiser pegar o doutor Barnaby A gente vai ter que encontrar uma saída segura Beleza A gente vai dar um jeito nessa situação Aqueles babacas da central também devem estar bolando algum plano Tem um helicóptero a caminho Chega em três dias Ao meio-dia É a minha carona E essa carona é confiável? Com certeza Tô contando com ela pra sair daqui Essa pose com vestidinha ali não dá, né? Prometo que o DSI vai arcar com o fretamento Dá pra levar o doutor Barnaby? Claro Mas preciso saber o que tá acontecendo Tá bom Eu conto tudo pra você Mais tarde Temos assuntos mais urgentes pra resolver Se vamos esperar aqui por três dias Vou atrás de suprimentos Ahm Água, cobertores, etc A gente traz o doutor Barnaby aqui amanhã Quero que fique de olho nos monitores Isso aí, acho que... Ele tem que ser essa primeira parte, né? Bate a sala de segurança Ah, tinha prazo mesmo, cara Porra Me lascar, velho Não posso ficar me perdendo assim, não Me dá uma ajuda aqui E aí? Ei, o que é que foi? Pensando no helicóptero e tudo mais A gente tem que trabalhar junto Mas isso não quer dizer que eu posso te contar tudo E nem tudo que for dito aqui Pode ser publicado por aí, sacou? Tá, e daí? E daí Que eu só quero que você fique à par da situação Cara, a gente tá com zumbis até o pescoço É, eu acho que eu tô bem ciente da situação Me gusta Zumbis Eu ainda não consigo acreditar, sabia? Parece tão absurdo Quer ajuda aí? Não, tudo certo Você tem que descansar, Brad Vai você primeiro e dorme um pouco A gente troca em quatro horas, tudo bem? Posso um caso disponível a seis? Vai ter a sala de segurança Ah, ué E aí? Aí aqui a gente fica livre pra fazer o que quiser, então Esse tempo Acabar bastante gente ali, ó Posso dormir também? Cadê a galera? Não tinha que estar vendo eles por aqui, não? Ah, você pode fazer o tempo avançar em ponto de salvamento Avança o tempo quadrado Se uma comunicação for recebida, o tempo vai parar de avançar Ah, nesse caso aqui, eu acho que ia ficar fazendo outras missões pelo shopping Ah, salvar, avançar tempo Vou salvar Enquanto Ah, aqui Ah, é o safadinho Safé Ai, não, não Sofim Tá isolado aqui Obrigado E aí, gente Será que eu consigo encher isso aqui de sobreviventes? Mas tem comida? Água? Pra eles aí? Eis a questão, né? Vai ser por ali que a gente vai sair pra finalizar o game, né? E qual o próximo traje, gente? Que a gente vai usar? Aí uns que a gente pegou aqui Ah, deixa aí que careca também Nossa, ele parece o Max Payne, né? No 3 Ó, clean, né? Que a gente pegou Nossa, tem máscara de zoom Ah, tá Verdade Aí as roupinhas que a gente foi pegando por aí Ficou, ficaram salvas aqui, né? As outras aí Sem ser temática, né? Esse vestido aqui Ah, velho Complicado Ó, de presidiário Também ficou Agora Eita, tem um aqui só de cueca, velho E que já tem esse, né? Aí tem aqui Já o conjuntinho, né? Bem legal O Nemez é foda Que isso? Ficaduraço O negócio dele Susto Ele pode ter de guerra, né? Pera aí Deixa aqui a roupinha dele Do jogo aqui, meu Sem ser a 2006, né? A botinha ficou a mesma coisa Bom, gente Mas acho que deu pra conhecer Um pouquinho do jogo aí O início dele Cara, eu Como é que eu achei maneiro, velho? Eu achei maneirão Você quer que eu use a roupa do quem? Achei maneiro, cara Eu não tava muito, assim Ligando muito pro jogo, não Mas Sabe o que eu achei maneiro aqui? Quem é foda, velho? Sabe o que eu achei maneiro, velho? Foi Não sei Os personagens, cara Ele tá dublado Pra mim Deu um ânimo muito maior Tá ligado? Só se tivesse Legenda Já ia ser legal Mas, pô Dublado É sensacional, né, cara? Mas não sei Deu vontade de descobrir O que vai acontecer com a galera aqui, velho Não sei se eles também estão com Não sei como colocar pra Vê lá A música do Rio Ou do Rio Ok Ah, tá Mas então Aí eu Quero saber O que vai acontecer com eles, velho Então, provavelmente Voltaremos aí Pro joguito Vocês querem que eu volte? É que é foda, né? Tá com o lollipop em aberto Dois jogos de zumbi remaster aí Das antigas Voltando, né? Dos mortos-vivos aí E Talvez outras paradinhas, né? Mas achei maneiro Achei maneiro Confesso que Eu achei que Tipo Sei lá Nem Eu não ia comprar, né? Não ia comprar Mas já que Assim Ofereceram de grátis, né? Por que não, né? Por que não? Dá pra recuperar as armas, velho? Acho que não, né? Quebrou já, né? É isso aí Também, ó Quem estiver no YouTube Não esquece de deixar o likezinho Maroto pra nós Vim Não esquece de deixar o likezinho Não esquece de deixar o likezinho